Ooooo, 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 ooooo... Tético que machuque... Ooooo, ooooo... Ooooo, oooo, ooooo, 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 ooooo... Seu trabalho de criança e de tudo pode ser só de tudo. Amém. É que o amor Ele é a dor Que o amor e voz Irra de amor Irra de amor Que o dia é o poder Olhar em seu mar Olhando por um morro Olhando por um morro Olhando por um morro Que o amor Que o amor Olhando por um morro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.